Bom dia pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Rafael Moraes estou com vocês, aluna nova. Oi. Mavi, Maria Vitória. Sim. Então a gente chama ela de Mavi porque ela autorizou, né Mavi? Então a gente está aqui na subidinha, vamos passar o controle de embreagem para ela. Primeira vez arrancando na subida, né? Então pessoal, muita gente tem dificuldade na subida, por quê? Porque não consegue achar o ponto da embreagem ali e manter a embreagem. Então o carro aqui está de neutro, o carro já está ligado, né Mavi? Carro funcionando. E vou explicar para ela aqui então, para arrancar na subida, né? Freio e embreagem. Vou engatar a primeira marcha aqui, ó. E primeiro passo, vamos baixar o freio de mão também, ó. Primeiro passo aqui, ó, o que a gente tem que fazer para o carro não afastar? Se eu tirar o freio, o que acontece? Ele volta, né? Então o primeiro passo eu vou trazendo a embreagem até achar o ponto, ó. Trazendo, trazendo. Para que eu senti o carro dar uma tripidadinha, uma vibrada, ó. Ali é o ponto. Sentiu o tremeio? Na hora que eu desencostar o pé do freio, ó, o que vai acontecer com o carro? Está andando. Está andando, né? Mas o meu pé continua na embreagem, ó. Então, controle de embreagem. O que não pode acontecer ali nessa hora? Na hora que eu achar o ponto, né? Se eu tirar o freio e tirar toda a embreagem, ó. O que aconteceu? Morreu. Apagou. O carro apaga por isso, porque eu abandono a embreagem. Funciona para mim aí. Isso. Então aqui, pessoal, ó. O segredo aí é isso aqui, ó. Achar o ponto. Ó. Vibrou, né? O pé congela. Fica paradinho na embreagem, ó. Aí eu vou passar o pé para o acelerador. Eu vou acelerar um pouquinho. Aqui como eu não tenho acelerador, eu vou levantar um pouquinho de embreagem. Ó, levantei um pouquinho e o carro está andando, ó. Está em movimento. Né? A partir daqui eu posso liberar a embreagem, ó. E aí eu vou acelerando para fazer a troca de marcha, tá? Tá. Então agora você vai parar aí para mim. Bem de levinho no freio lá e afunda a embreagem. Funda toda a embreagem. Isso. Sua vez agora, hein? Então, beleza. Já está de primeira. Já está de primeira. Lá você vai fazer. E eu vou subir com a primeira. Com a primeira. A primeira arrancada é com a primeira marcha. Depois você vai desenvolver a velocidade para pôr a marcha, tá? Então, vamos lá. Certo. Para deixar sem certo, vamos treinar um pouquinho aqui no acostamento para você entender. Primeiro passo lá, vem levantando a embreagem, vem escorregando. Até se sentir vibrar, até tremer. Na hora que tremer, para o pé. Ó, tremeu, né? Alivia o pé do freio, desencosta para ver se o carro vai voltar para trás. Ou não voltou? Já passa esse pé para o acelerador do freio. Isso. Agora você vai... O carro já tem movimento, ó. Agora você pode ir levantando o restante da embreagem. E acelerando. Entendeu? É, agora você vai parar de novo. Então, vai lá. Freio e embreagem lá no fundo. E vai. Sem socar o freio no final, tá? Socorro o carro da tranca, né? É, Mavi. Só vez. Agora a gente vai arrancar, você entendeu, né? Então, vai lá. Sinaliza, indicando que você vai sair. Vai achar o ponto da embreagem lá. Vem trazendo, concentra nela. Sentiu vibrar, vai tremer. Para o pé da embreagem, libera o freio. Desencosta. Não voltou, né? Então, já passa esse pé para o acelerador do freio. Isso, acelera um pouquinho. Joia. Pode liberar a embreagem. O carro já está em movimento, ele não apaga mais. Olha lá. Retroator livre. Então, aceleração agora. Para a gente passar a segunda. Precisamos de força. O acelerador vai dar força. Mas, mas... Tem o motor dar gritadinho. Aí. Tá certo, libera a embreagem. O seu erro aí foi ficar acelerando na hora da troca. Não pode, tá? Na hora que você for trocar a marcha, você já tem que parar de acelerar. Vamos lá. Acelera bem o carro aí de novo. Velocidade. Até o motor dar uma gritadinha. 3 mil giros ou... Isso, desacelera. Isso. Pode levar a mão bem leve. Você até escapou a mão do câmbio porque levou com aquela força. Com muita força, né? Vamos fazer o zig-zag aí. Olha o retrovisor como que tá lá. Se não tem ninguém. Aqui é só desacelerar e acelerar de novo. Porque aqui é subido e o carro já perde sozinho, né? Isso. Olha o retrovisor aqui para fazer a volta. Se não tem ninguém. Vamos estacionar de novo. Seta para a direita. Diminui a marcha para a segunda. Isso. Levanta a embreagem. Vem bem de boa. Vamos fazer a paradinha para a gente arrancar num terreno mais plano. Vem direito o carro. Isso. Freio de leve e embreagem no fundo. Show de boa. Paramos. Segura o freio. Segura o freio. Então aqui a gente tá num terreno mais plano. Tá? Arrancamos lá embaixo que é subida e vamos arrancar aqui que é mais plano. Então. Primeira marcha. Seta. Confere o retrovisor. Mesmo esquema, tá? Vai achar o ponto. Porque aqui você ia perceber o carro volta, né? Uhum. Então vai lá. Isso. Só que você achou e voltou, né? Então. Acha o ponto. Freio, segura. Alivia o freio. O carro já tá em movimento. Tira o pé do freio acelerando. E só que a embreagem ficou certinha e equilibrando a saída. Perfeito. Agora. Força. Força e aceleração. Precisamos de força pra passar pra próxima marcha. Ficou acelerando. É. Ficou acelerando. Você não tá conseguindo desacelerar nessa marcha aí pra segunda, né? Vamos lá. Acelera de novo. Faz sequência. Até a terceira marcha pra dia 1, 2, 3. Mais suavidade. Tá empurrando com muita força o câmbio. Dessa vez a embreagem não foi até o fundo. A marcha chegou a fazer um barulhinho, né? Raspou, né? Sentiu a raspadinha? Fiz um barulho lá, então. Por quê? Muito apavorou na hora de trocar a marcha, né? Vai ver. Vamos fazer retornar na próxima entrada ali. Então, vamos fazer o retorno no primeiro passo. Seta. Olha o retrovisor. Dá pra trocar? Sempre olha primeiro. Não vai ter o câmbio sem ele não. Freando. Fica aí, ó. Não vai invadir na faixa do meio, não, tá? Reduz a segunda. Isso. Você vai fazer a entrada, ó, na parte de cima do canteiro, tá? Então, fica aí, ó. Não vem pra cá, não. Parte de direita. Você gira tudo o volante pra esquerda. Tudo, tudo, tudo. E tem que parar. Freio e embreagem. Freio e embreagem. Morreu? Não. Quase. Então, paramos, né? O retorno sempre acontece aqui na parte de cima, lá do lado direito do canteiro, pessoal. Então, parou o carro, faz o quê? Primeira marcha. E o volante já... Não, você vai retornar. Então, se você vai retornar o volante, vai continuar virando pra esquerda. Então, olha aqui se não vem ninguém, ó. Estando livre, libera o freio pra testar o que que acontece com o carro. É meio plano aqui, né? O carro não volta pra trás, né? Então, tira o freio. Isso. O carro vai contornar, você já vai começar a alinhar o volante, ó. Lá, alinha, desenrola. Sua faixa de enrolamento é da direita, aqui, ó. Aí, segunda. Desacelera. Essa eu tô pegando, né? Aí, terceira. Isso, agora foi mais suave, hein? Beleza. Com cuidado na curva aqui, ó. Pra não se perder. Então, sempre, chegou perto de curva, tem que dosar no pé, tá? Não vem acelerando muito, não, que daí pode se perder, tá? E isso aí, vai corrigindo, vai contornando, né? Elevando e trazendo um pouquinho. Vamos estacionar de novo. Seta para a direita. Só freio por enquanto. Seta. Vem entrando, vem freando mais. Reduz a segunda marcha. Freia mais um pouquinho. Reduz a segunda. Isso. Deixa o carro chegar. Agora, freio e afundo a embreagem, lá no fundão. Isso, agora essa parada foi boa, hein? Mas tranquila, vamos... Porque eu tô pegando, eu tenho que desacelerar. Desacelerar na troca de marcha. Na troca de marcha. Tá? Então, agora é o primeiro passo pra gente arrancar. Vamos arrancar de novo, então. Primeira marcha. Isso. Então, arrancaram na descida, ó. Agora a gente tá na descida, pessoal. Na descida é mais simples, né? Como que tá aí? Tá livre? Tá vindo alguém? Tá livre. Tá livre? Então, na descida, você não precisa fazer ponto. Na descida, você vai tirar o freio primeiro. Isso, o carro que tá andando. Olha o retrovisor. Tá livre? Então, vai liberando a embreagem por inteira. Isso, por inteira. Vem liberando, liberando. Isso. Acelerou um pouquinho. E já passa a segunda. Isso. Muito bem. Então, a saída na descida é mais fácil de fazer, tá? Então, não precisa ficar fazendo ponto de embreagem. Só liberar freio. Vai liberando a embreagem e vai embora. Não esquece de olhar o retrovisor pra fazer essa volta, hein? Vamos estacionar mais uma vez na descida. Então, seta. Mais no freio. Somente o freio, por enquanto. Isso. Vai entrando, posicionando. Deixa na marcha que tá, de segunda mesmo. Isso. Agora, lá por último, é disparar a funda embreagem total. Isso. Muito bem. Agora parou certinho, sem dar tranco, hein? Quer fazer de novo? Vamos arrancar de novo. Então, primeirinha. Tá livre aí? Então, espera só um pouquinho. Vou mostrar os pedais lá. Então, arrancada na descida, pessoal. Primeiro passo. Alivia o freio, ó. Ó, liberou ali. O carro já tá em movimento. Vem liberando a embreagem junto. Liberando, liberando inteira. Inteira. Não demora, senão o carro ganha velocidade e dá o tranco, tá? Então, na descida, a jogada é deixar o carro começar a andar. Puxa a segunda já. O carro começou a andar na descida, pessoal. Já vai liberando a embreagem junto, tá? Aliviou o pé do freio, o carro já tá andando. Vem liberando a embreagem por inteira. E já vai acelerando suavemente, ó. Terceirinha. Na descida, o carro, você percebeu que ele ganha velocidade sozinho? Ela nem acelerou muito, o carro já foi ganhando velocidade e tem que ir soltando a marcha, tá? É, beleza. A Maria que tem uma mania de dirigir, cara. Ficar a mão na perna, ficar ali na porta, né? E ela já tá se corrigindo, né? Tira o pé. Freio. Freio mais. Reduz a segunda pra mais. Isso. Soltou muito rápido a embreagem. Sentiu o tranco? Joia. Vem pra... Tá, vai de boa. Um pouquinho acelerador, tá? Não acelera muito não. Traz mais um pouquinho. Corrigindo. Isso. Continua aqui na direita ainda. Sinaliza. Olha o retrovisor, você tá vendo alguém? Tá livre? Tá livre. Tá livre? Então vai trocando de lado. Vai trocando de lado. Já vai freando um pouquinho. Freio, freio, freio. E embreagem por último. Isso. Muito bem. Ela não faz o que? Joia. Joia. Confere aqui. Você tá livre, né? Tá livre, né? Então liberou o freio. Isso aí. Deixa o voando desenrolar que ele vem. Então, pessoal. Segunda aulinha, né, meu filho? Agora ela acelerou e largou a embreagem com tudo. Essa é com ela. Terceira aí. Mas suavidade no câmbio, hein? Mandou de uma vez. Olha a mão na perna lá. O pé da embreagem sai. Deixa do lado. Se o pé deixar descansando... Deixa o pé descansando na embreagem lá pra lá. Agora. Se o pé ficar descansando na embreagem ali como ela tá. Agora, pessoal, é falta no exame. Tem que deixar do ladinho. Tira o pé daí e deixa do lado. Isso. Lá no chão. Vamos estacionar. Senta. Reduz marcha, porque o carro tá perdendo força, né? O carro perdeu força, marcha, volta, tá? Diminuiu a marcha. Deixa ele andar, deixa ele andar. Libera a embreagem, deixa ele andar. Acelera um pouquinho. A gente precisa chegar, então. Se a gente precisa chegar, a gente vai continuar acelerando um pouquinho. Agora a gente vai fazer a parada. Então, a parada lá. Freio de leve, a embreagem afunda lá no chão. Perfeito. Muito bem. Aí, vamos finalizar aqui. Digamos que a gente vai deixar o carro aqui e você vai trocar de motorista. Então, coloca neutro. Puxa freio de mão. Beleza. Libera os pedais. Na hora que você liberar o pedal, o peso do carro vem tudo em cima do freio de mão. Desliga o carro lá pra nós. E agora você vai engrenar a primeira pra auxiliar o carro aí na... Segurar o carro na marcha. Beleza? Uhum. Difícil? Não. Não, né? Não. Ok, né? Então, pessoal, um pouquinho da aula da Mavia aí. Segunda aula. Treinando controle de embreagem. Arrancando a subida, trocando marcha, né? Uhum. Tá apenas no início, né? É, precisa treinar mais um pouquinho e é isso. Pra cima, né? Uhum. É, a Mavia aqui já falou da mãe dela, que é uma boa motorista, que faz baliza aí, mostrou uma foto do carro, que a mãe dela estacionou numa vaga bem apertada, né? Uhum. E daí eu falei, logo, é você que vai estar aí. Amém. Fizendo baliza na rua igual a mãe, né? Sim, uhum. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.